Fala com a gente, Galzana Nath. Eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um Blackpink News pra vocês, mas dessa vez o Blackpink News especial. Especial de comeback, porque a gente resolveu ressuscitar esse quadro, porque antes a periodicidade dele era muito maior, porque tinha notícias no mundinho Blackpink Brasil. Agora, a gente estava na seca, sem nada, mas não por muito tempo, porque August is for Blackpink, e elas vão voltar. As patroas estão marcando a sua volta, né? Vai ter álbum, vai ter a maior turnê mundial da história dos girl groups do K-pop. E tem muitas coisas que aconteceram. Teve live de Elissa, teve de Sul falando sobre supostos rumores de namoro. Enfim, é um vídeo que a gente vai cobrir tudo o que aconteceu nessas últimas semanas com o Blackpink. A gente fala muito de Blackpink no canal, tem outros Blackpink News aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse grupo maravilhoso ou de outros grupos de K-pop, esse é o canal pra você. Então, já se inscreve, já dá like, já maceta os comentários, porque esse vídeo precisa engajar os últimos dois vídeos do canal, não tiveram desempenho muito bom. A gente precisa saber que vocês estão ainda, né? Aguentando a nossa cara num tanto saco cheio da gente. E pra provar isso também, vocês podem fazer o quê? Doações, gente. Existe uma coisinha chamada Super Thanks, que é um valeu, que fica aqui do lado, joinha. Que é uma quantia de dinheiro que você pode doar pro canal, se você se sentir tocado, né? Com esse vídeo, já que a gente cobre o conteúdo de Blackpink, e é escasso o conteúdo de Blackpink, tá aqui a ajuda que vocês podem nos dar. Além disso, é muito importante vocês seguirem também as nossas redes sociais, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal. A gente tem TikToks pessoais, TikTok do canal, que foi recente criado. A gente tá na roxinha também. Então, assim, a gente tem todo lugar dessa internet, é só seguir a gente, é muito fácil nos achar. E já vamos começar arrombando o pé na porta, né? Já vamos começar falando da notícia que todo mundo queria saber. A YG finalmente confirmou para agosto o comeback do Blackpink. Eles são as fases finais das produções das músicas, e a filmagem do MTV vem esse mês, gente. Tá dando certo. Muita música do estilo do Blackpink foi preparada com muito esforço por muito tempo. O Blackpink embarcará na maior turnê mundial de todos os tempos para um grupo feminino de K-pop até o final do ano, juntamente com seu retorno para expandir sua comunicação e alcançar fãs em todo o mundo. Daremos continuidade a projetos de grande escala para o grupo também. Bem que a Dissu chegou a dar spoiler no Everse, lógico, desde a entrevista delas com a Rolling Stone, que a gente também cobriu aqui no canal, todos os pormenores, a gente já estava imaginando que elas voltaram, pelo menos esse ano, que seria muito atroz, né? Elas estamparam a maior publicação de música do mundo e não ter comeback nenhum. Esse não é o 21 em 2010 e o seu álbum em inglês, não é mesmo? Mas a Dissu também, porque a Dissu é a maior boca de sacola desse grupo e a gente ama. Mamãe Côte com a gente para tudo, porque ela sempre fala um pouquinho mais do que devia. E ela chegou a falar com um fã, interagiu com um fã, dizendo que, olha, eu sei que vocês estão com saudade, mas calma, a gente vai voltar logo, logo. E bom, a Mamãe Dissu fala, a Mamãe Dissu nunca mente e realmente elas vão voltar logo, logo. A gente está muito feliz porque agosto é para o Blackpink. Vai ser o nosso mood. Agosto não conte com a gente para nada, a gente só vai ser fã de Blackpink e esse vai ser o nosso mood até a minha sombra. Só para vocês entenderem o poder do Blackpink, assim que foi anunciado, finalmente o tão aguardado comeback das meninas, as ações da OID subiram em 10%. 10% só com o anúncio do grupo. Imagina quando o comeback de fato vier. Essas mulheres são o poder mesmo, elas são a revolução. Gente, todo mundo que viu o documentário Light Up The Sky do Blackpink, a gente também pode deixar linkado, porque a gente também fez um resumo de tudo o que aconteceu nesse documentário. Se você não sabia, elas têm um documentário na Netflix chamado Light Up The Sky, pesquisem. Lá todo mundo ficou encantado, até porque a discografia do Blackpink, apesar de perfeita, é enxuta, infelizmente. Agosto está aí, para mudar isso, entregar um pouquinho mais de músicas para a gente, mas a gente não tem tantas músicas assim. Então no documentário elas são pegas gravando uma música chamada Ready For Love. I'm ready for love, I'm ready for love. Todo mundo se encantou por essa música. Por que diabos essa música se tornou um descarte? Porque essa música é muito perfeita, é a cara do Blackpink, é o conceito pink do Blackpink, é uma coisa mais fun, mais assim, apaixonadinha, mais as if it's your last, que não é um conceito que elas fazem tanto em contrapartida de outro, do Girl Crush mais poderoso. Todo mundo ficou, gente, essa música nunca vai ser lançada, porque, gente, a galera conseguiu até compilar as partes que mostram no documentário e mostrar a música inteira ali no YouTube para a gente. Então todo mundo ficou viciado. Só que agora, gente, isso tudo vai mudar. Ready For Love, que antes era um rascunho, um descarte, vai ver a luz do dia. O jogo PUBG anunciou no dia 3 de julho que eles estão colocando na plataforma deles um modo Blackpink, né, onde vão ter várias coisas relacionadas ao Blackpink ali no jogo. Vão ter avatares relacionadas ao Blackpink, vão ter corações rosas, vai ter música das meninas, né, em parceria com o PUBG. Será que é Ready For Love? Tá todo mundo confiante de que é Ready For Love mesmo? Será que esse momento veio aí e a gente já finalmente poder ouvir a música inteira que a gente já tá apaixonada desde 2020? Falando em coisas que vazaram, aparentemente, um pouquinho da música do Blackpink, né, que vai vir aí nesses próximos comebacks, também vazou. Há não muito tempo atrás, né, a SOMI acabou entrando sem querer, né, porque a SOMI, pra quem não sabe, é da Black Label, também grava no mesmo prédio da YG, e entrou no recording session das meninas e acabou mostrando um pouquinho da parte que as meninas cantam, ou seja, elas já estão aí acostumadas com esses vazamentos que tão rolando. Aconteceu um outro vazamento há não muito tempo atrás. O produtor e compostor da música Love To Hate Me, do Blackpink, o Tersha Apti, vazou um suposto instrumental do que pode ser uma nova música do grupo. Ele chegou até a postar um Reels no Instagram que tem um pouquinho do que pode ser da nova música do grupo. E o mais estranho de tudo é que ele marcou o Instagram oficial do Blackpink ali nas postagens. Então a gente fica imaginando, será que ele fez isso propositalmente? Porque quando a música vazou na live da SOMI, a Mide fez tudo pra bloquear o vídeo em todas as plataformas. Então por que um produtor poderia postar sem autorização da empresa e o vídeo continuar no ar? Será que foi intencional pra jatiçar a galera? Tipo, olha, o que está por vir? Agora, o que está por vir, gente, é muita interação das PINs, porque a gente sabe que como elas promovem muito pouco, porque elas voltam muito pouco, né, nos anos, a gente às vezes tem poucas lives elas juntas, elas também têm várias coisas individuais que elas têm que fazer com as suas marcas e com as coisas que elas têm de projetos individuais. Então ver elas juntas, interagindo, é um presente pra gente. E essa semana a gente teve uma live surpresa de ninguém menos do que as nossas maquinês. Tia Elisa estavam juntas na Coreia comendo, fazendo um mukbang, deixando a gente à parte de tudo que está rolando na vida delas, discutindo sobre fenômenos no mundo como Stranger Things, inclusive elas mostraram porque elas são melhores amigas e porque elas são muito relatable, né, tipo a gente olha pra elas e a gente se identifica muito com a amizade delas porque a Elisa foi perguntada na live se ela já assistiu Stranger Things, ela chegou a dizer que sim, óbvio que ela adora. A Jenny também é muito fã de Stranger Things. Aí ela perguntou pra Rosé, já viu? E a Rosé falou, não. Você assistiu o final de Stranger Things? Sim, eu assisti. Oh meu Deus! Não assistiu? Stranger Things? Não. Oh, eu não posso falar com você. E a gente consegue se identificar muito com a reação da Elisa, né? Nós somos fãs de Stranger Things. A gente consegue ver que a amizade delas é muito parecida com amizades que a gente tem na nossa vida normal mesmo. É anotas normais, né? É anotas normais apenas. E a gente pôde ver o tanto que essas meninas se amam também porque a Elisa revelou que ela tinha pedido uma vez pra Rosé fazer uma refeição especial pra ela, né? Uma coisa especial. E que a Rosé tinha comprado uma carne que era até bastante cara pra quantidade da carne que vem. E a Elisa ficou, ai não, não precisa ser essa carne não. Pode ser uma coisa mais barata, não sei o que. E a Rosé falou, não, eu faço questão de fazer essa comida pra você porque é um prazer pra mim cozinhar pra você e tal. E ela fez. E a Elisa comendo e falando o tanto que ela ama a Rosé. Que amizade linda, maravilhosa, perfeitas. Elas se alimentaram na live. A Elisa não desgrudava da Rosé. Ela tava em cima dela o tempo inteiro. Muito carente, tá, gente? Muito, gente. Então eu vi que elas estavam sentindo falta uma da outra, sabe? Ai, finalmente. Essas vacas magras vão acabar. A Elisa é uma pessoa que é muito amorosa. A forma de amor dela, é toque físico com as amigas e os amigos dela. Ela é uma menina que tá constantemente marcando presença nos shows dos meninos do Amy, nos shows dos meninos do Icon, sempre dando moral pras amigas dela. Ela tem muitas amigas, né, da Tailândia, da Thailine, né? Elas tem muitas amigas no Twice, ela tem muitas amigas no The Idol. E, cara, a Minnie promoveu pra gente um pouquinho, né, um side look na amizade de milhões da Nine Seven Line. Todo mundo sabe que a Nine Seven Line por si só no K-pop, o que que é isso? Os idols, né, tanto mulheres quanto homens que nasceram em 97. que são idols não só muito populares como tem muitos amigos ali. A gente já cobriu aqui a Nine Seven Line masculina que é formada pelos meninos do Seven Team, do Got7, o Jungkook do BTS e o Jaehyun e o Anu do Astro. Ou seja, são amigos de longuíssima data que estão sempre juntos. O Anu e o Jungkook foram no show dos meninos do Seven Team. Agora, enfim, muito amigos. A gente também sempre se perguntou se a Nine Seven Line feminina também tinham amigas assim. Porque a Bomba e a Lisa são melhores amigos. Todo mundo sabe que as meninas na Tailândia, tipo a Minnie, a Sorn, eram muito amigas da Lisa. Mas será que as outras meninas do K-pop também muito populares de outros grupos grandes eram amigas? As que nasceram em 97? A Minnie nos deixou a par disso porque elas não são só amigas. Elas são muito amigas. E a foto que a Minnie postou pra gente, essa interação aqueceu tanto o nosso coração. Era a Lisa, as meninas do Twice, né? A de Hyo e a Mina, a Minnie. Cara, que foto linda! Na foto a gente consegue ver as meninas, né? Numa cabine de fotos, provavelmente. E todas abraçadinhas. Dá pra ver o tanto que elas gostam de estar juntas, elas sorrindo. Todas elas marcaram presença no show do Jaidon que teve também na Coreia. Então foi maravilhoso, gente. É muito bom saber que essas meninas são muito amigas e elas estão o quê? Acabando com as fan wars, né? Gente, a galera que fica brigando na internet. Ai, por que elas são melhores? Não sei o quê, não sei o quê. Elas são todas amigas. Inclusive a de Hyo chegou a falar pros fãs bons, desculpa, porque a gente pegou vocês prevenidos, mas sou amiga delas há muitos anos, a gente é muito próxima. Ai, eu amo essas amizades, eu queria poder ver mais disso no K-pop, ver os amigos interagindo mais. É um presente. Agora a gente tem que ir pra um rumor de namoro. A de Su, né, teve aí uma pergunta feita a ela. Se ela tava envolvida num escândalo de namoro com uma pessoa com o nome J. E não é o Jungheim, gente. É a sua amiga de longa data, a Dion, do Woody Sonho. As Cosmic Girls que venceram aí o último Quindon. A de Su e a Dion, pra quem não sabe, são muito amigas, muito próximas há muitos anos. E assim, respondendo fãs em uma interação, a de Su chegou a dizer sim. Há um escândalo de namoro entre você e a Dion, você sabia? Aí ela, de em dobro, nós somos um destino mesmo. A Boná, no caso, o nome artístico da Dion, que eu não sei se vocês vão descobrir o que Dion faz, porque o nome que ela usa o Stedine dela é Boná, são amigas há muito tempo e eu achei tão fofo. Eu achei muito bonitinho, porque ela só, tipo assim, ela não falou nada, ela só falou que elas são realmente predestinadas, que elas são muito amigas, gente, muito mesmo. Assim, 95 line friend. Lindo. E por último, a gente precisa falar aqui sobre um dos filmes mais aguardados de Hollywood, que é o filme da Barbie. É um filme misterioso, mas ao mesmo tempo tá saindo muita foto agora. É o filme mais aguardado de 2023 e é protagonizado pela Margot Robbie e pelo Ryan Gosling. Tá todo mundo com os olhos virados pra cima desse filme. E segundo Insiders, um Insider que inclusive já acertou muitas coisas do mundo das celebridades, então a galera costuma confiar nesse Insider, disse que o Blackpink fará parte da soundtrack desse filme, que elas vão ter uma música participando da trilha sonora do filme da Barbie. Vocês já imaginaram esse momento, a gente no cinema de boa assistindo a gente da Barbie e de repente Blackpink? Que faz todo sentido, né? Elas tão com músicas em várias coisas. Elas tiveram músicas em tudo que a Jenny Han fez, que é To All The Boys I Love You For, The Summer I Turned Pretty, O Verão Que Mudou Minha Vida. Elas são a cara desses filmes, dessas produções femininas, empoderadas, coloridas. E o Blackpink nasceu pra ter uma música de uma USG no filme da Barbie. Elas nasceram pra isso. Elas são as Barbies originais, sabe? Tipo, do mundo da música. A gente tá aqui pra isso, a gente amou fazer esse Blackpink News, gente, porque tem toda notícia gostosa. Esse é o primeiro que não tem, tipo, acho que é um dos primeiros que não tem nada, tipo, ruim. É verdade! É tudo bom! Todas as notícias são boas, o comeback tá vindo aí, a gente tem muita perspectiva pros próximos meses, né? Sendo Blink, sendo fã do Blackpink, e a gente tá muito feliz. Então é isso, gente, agosto é pro Blackpink, e é sobre, vamos torcer pela Zine pro Brasil. E é isso, gente, inscreve pro canal pra like nesse vídeo, fala o que vocês estão achando, enfim. Um beijo! Tchau! Tchau, tchau!